Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita gente que tá começando a jogar xadrez fica se perguntando qual que é o material mínimo que eu preciso pra dar checkmate, né? Será que um rei e um cavalo consigo dar checkmate? Se sobrar meu rei e meu cavalo eu tô ganhando? Não tô? E como é que faz pra dar esses checkmates? Mate de rei, cavalo e bispo dá pra dar checkmate? Rei e dois cavalos? Como é que faz aí? Vamos dar uma olhada, vamos falar sobre essas questões. Vamos lá no tabuleiro, vamos lá. Muito bem galera, eu trouxe esse tabuleiro aqui pra gente bater esse papo então, tá bom? E vamos começar falando, né? Rei e peão, dá pra ganhar com o rei e peão da checkmate? Olha galera, em muitas situações, né? Vai depender realmente de como é que tá o posicionamento do rei e do peão e a gente entra no universo de finais de reis e peões, que não é muito o que eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar sobre checkmate. Mas sobre peão é isso, se você conseguir apoiar com o rei, de forma com que o peão consiga ser promovido pra uma dama e tudo mais, aí você vai conseguir cair num checkmate de rei e dama contra rei, tá bom? O que mais aí? Então vamos falar aí desses checkmates, né? Vamos pra esse primeiro que eu acho que é o mais, mais assim, dos mates mínimos, né? Será que rei e dama contra rei dão checkmate? E na verdade dão e a manobra ela é bem simples aqui, eu vou até colocar aqui pra jogar contra o computador pra mostrar aqui pra vocês como é que faz aqui a técnica, é bem tranquila, tá bom? Então aqui a gente vai jogar aqui contra o Stockfish e está na vez da nossa... Qual que é a estratégia, galera? Uma possível estratégia que eu acho bem tranquila é a seguinte, não adianta ficar dando check, tá bom? Você vai ficar dando check, o rei vai ficar escapando, você vai ficar dando... não vai dar checkmate. O checkmate vai ter que ser dado com o rei, não no meio do tabuleiro, ele vai ter que estar em alguma borda. Então a gente tem que ir cortando o tabuleiro, diminuindo o tamanho do tabuleiro pra esse rei. Por exemplo, por enquanto, ó, o rei tem aqui esse quadrado aqui à disposição dele, né? É um quadrado meio costurado aqui, vamos falar assim, né? Esse aqui é o espaço, a área útil que esse rei pode caminhar por enquanto. Vamos diminuir um pouquinho, ó, vamos cortar aqui o espaço dele, ó. Ou então aqui, ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, ó, possibilidades aqui de diminuir o tabuleiro pra ele. Esse daqui ficou pequeno, hein? Aqui ficou pequeno, ó, o rei vai tentando escapar. Vamos diminuir mais um pouco? Eu falo que é ficar dando check de cavalo com a dama, né? Essa técnica aqui, onde você vai diminuindo simplesmente aqui o tamanho do tabuleiro. Mas o que eu estou fazendo? Eu não estou dando check de cavalo porque é uma dama, né? Mas eu gosto de usar esse termo. O que eu estou fazendo? Apenas cortando o tabuleiro sem dar check. Porque se eu der check, ele escapa. Jogar aqui, ele volta, né? Eu não quero dar check, eu quero diminuir o tabuleiro. Vou diminuir o tabuleiro dele aqui, ó. Pronto, ó. Está ficando cada vez menor. Vamos diminuir mais ainda, ó. A gente está recortando, vocês perceberam? A gente está recortando o tabuleiro. Está picotando aqui pro rei não poder escapar, ó. Está cada vez menor aqui. Pronto, ó. Reduzimos aqui o rei a duas casas. Se eu continuar, até quando eu vou reduzir esse tabuleiro? É... Até aqui, no máximo. Cuidado, tá? Porque se eu jogar agora, reduzindo ainda mais o tabuleiro, eu reduzi tanto que o rei não tem mais pra onde jogar. E é o chamado afogamento. É empate. Porque o rei não tem pra onde ir. Ele não tem o lance legal pra fazer. Só que ele não está em check. Então não é check mate. É afogamento. Aí empatou. Aí é dramático. Chegou nesse momento, então, ó. O rei só tem duas casas. Ele vai ter que ficar indo de lado pro outro. O que que está faltando pra eu poder dar mate? Está faltando ele levar o rei. Pra quê? Quando o rei chegar aqui em G6, por exemplo, ou F6 ou H6, ele vai me dar suporte pra eu jogar a dama aqui em G7 e dar check mate. Vamos nessa, então? Vamos trazer aqui o rei. Tranquilamente, a gente vai trazendo aqui o rei. Sem pressa. Sem pressa. Podia dar a volta. Podia fazer zigue-zague, tá? Mas não precisa, né? Vamos dar check mate logo. Pode dar check mate aqui. Pode dar check mate aqui. Pode dar check mate aqui. Tem três check mates aqui possíveis. Vamos... Sem encostar no rei. Sem encostar no rei. Aqui a gente deu esse check mate. Tá bom? Então, rei e dama contra rei dá check mate. E rei e duas torres contra rei dá check mate? Vamos lá, né? Então, vamos trazer aqui a posição. Vamos colocar aqui um rei. Vamos colocar duas torres meio desajustadas aqui, meio separadas aqui. E o rei do adversário no centro, né? Será que a gente consegue dar check mate aqui numa posição como essa? Então, vamos praticar aqui contra o computador. E a técnica é simples, galera. Pra dar check mate, a gente vai ter que ir reduzindo também o tabuleiro. É sempre isso. A gente vai reduzir o tabuleiro. Duas torres conseguem dar check mate sem a ajuda do rei. Tá? Então, por exemplo, ó. Aqui eu já vou cortar esse tabuleiro. Já cortei aqui, ó. Passei uma fatia, ó. Agora eu tô trazendo a outra, ó. Eu não tô dando check. Percebam isso. Eu tô cortando o tabuleiro. É isso que eu quero fazer. Só que também não adianta eu trazer aqui pra perto do rei. As torres tem que estar sempre longe do rei, ó. Vou trazer, vou gastar um tempo pra levar ela pra longe do rei, ó. Agora eu vou cortar mais ainda o tabuleiro. Eu não tô preocupado em dar check. Percebam que eu só tô preocupado em reduzir o tamanho do tabuleiro. Agora eu vou dar check, né? Agora, porque nessa configuração que é chamada escadinha, né? Eu posso dar check que o rei não tem como escapar. Então, com qual torre eu vou dar check? Com essa ou com essa? Com a de baixo. Afinal de contas, essa daqui, ó, tá cortando o tabuleiro. Vamos deixar ela onde tá, né? Então eu vou dar check agora com essa. Porque agora o rei vai ser obrigado a ir lá pra cima. E ele vai tentar encostar na minha torre pra eu não dar checkmate. Isso aqui seria checkmate. Mas ele tá ameaçando minha torre. O que que eu faço? Vou manter o tabuleiro cortado. E vou levar essa torre pra bem longe. Tô ameaçando checkmate aqui. O rei evitou o checkmate. O que que eu vou fazer? Vou jogar essa torre lá pra longe. E agora o tabuleiro realmente tá todo cortado aqui. E a gente vai dar checkmate. O famoso mate aqui da escadinha, tá bom? Então, esse é o checkmate de rei duas torres contra rei. Agora, Rafa, é legal esse mate aí. Será que dá pra jogar rei e uma torre contra rei também da checkmate? Então vamos lá. Vamos colocar aqui um rei. Vamos colocar uma torre aqui nessa casa. E mais uma vez, o nosso adversário com o rei no centro. É possível sim dar o checkmate. Só que diferentemente de rei duas torres contra rei. Quando a gente tem uma torre só, a gente tem que ajudar com o rei. E o rei vai ter que participar desse checkmate aqui. Então vamos jogar aqui contra o computador. O nosso terrível computador aqui. O nosso adversário. E qual que é o plano, galera? Também reduzindo, recortando aqui o tabuleiro. Vou jogar esse aqui. Já reduzimos o tabuleiro aqui uma boa parte. Agora eu vou reduzir ainda mais. Vou picotar aqui. E agora eu tenho que levar o rei, galera. Porque não adianta eu ficar picotando com a torre sozinho. Uma hora ele vai encostar o rei na minha torre. Eu vou ter que tirar ela. O rei vai ganhar espaço. O rei vai junto com a torre. Então agora eu levo o rei. Levo o rei. Vamos cortar ainda mais o tabuleiro? Cortei mais ainda. Sempre com o apoio aqui do rei. Vamos levar o rei. Vamos levar o rei. Vamos reduzindo aqui o tabuleiro. Estamos reduzindo. Olha aqui. Vamos levar o rei. Vamos levando com o rei e com a torre. Chegou nessa posição. O que eu faço? Se eu der check, galera, o rei vai escapar. Eu não posso dar check. Certo? Eu também não consigo mexer com o rei. Se eu fizer pra cá, ele vai pra cá. Não está ajudando muito. O que você faz? Aqui a técnica de você passar a vez. Tá bom? Então como passar a vez? Simplesmente. Essa torre está exercendo um papel fundamental cortando essas casas. E o rei já está cortando essas casas. Então eu vou passar a vez. Eu vou puxar a torre pra baixo ou pra cima. Tanto faz. Eu vou puxar ela aqui pra baixo. Tá bom? E agora que o rei chegou nessa configuração, eu posso dar check. Porque toda vez que o rei está de frente pro rei, separado por uma casa, quando eu der check, esse rei não tem mais essas casas. Ele vai ter que ser empurrado lá pra trás. Tá bom? E assim a gente vai ganhando território. O check, ele poderia tentar encostar na minha torre. Eu ia defender a torre. Então agora ele simplesmente subiu o rei. A gente sobe o nosso rei. Puxa, ele encostou na nossa torre. Repetiu o mesmo padrão. Repetiu o mesmo padrão. Se eu der check aqui, o rei vai escapar. Não adianta nada. Então o que eu tenho que fazer? Passar a vez. O meu rei já está tirando essas casas. A torre está tirando essas casas. Eu vou trazer a torre aqui pra baixo e vou dar check. Lembra? Rei chegou de frente pro rei, separado por uma casa. O que a gente vai fazer? Dá check e o rei sobe. E a gente segue esse padrão até o check mate. Chegou perto da torre, tira a torre, dá check. E aqui a gente protege a nossa torre. E aqui a gente vai fazer o que agora? Faltam apenas dois lances, né? Eu não vou dar check aqui. Se eu der check aqui, ele escapa. Eu vou simplesmente passar a vez. Vou jogar ela pra qualquer lugar. O rei vai ser forçado a jogar pra cá. E quando a gente der esse check agora, vai ser check mate, né? Tá bom? Então o rei e torre contra rei dão check mate. Dão check mate. O rei tem que ajudar, tá bom? Igual o rei e dama também o rei tem que ajudar. Rei e duas torres, as duas torres dão conta, né? Agora, Rafa, e rei e dois bispos... Rei e bispo dá check mate? Então vamos falar sobre rei e bispo, né? Vamos trazer aqui rei e bispo contra rei, ó. Então vamos colocar aqui um rei. Vamos colocar já o rei aqui, quase levando mate, ó. E vamos colocar um bispo aqui de casas escuras, ó. Um bispo aqui de casas escuras. Vamos dar uma olhada aqui nessa posição. Ele já até colocou aqui o meio que é empatado, né? E por que que é empatado, galera? O rei, quando ele tá no canto, ele sempre tem três casas à sua disposição. O bispo vai dar conta de tirar uma delas. E o nosso rei vai tirar apenas outra. Se o rei tiver aqui em F7, ele tá tirando essa, mas não tá tirando essa casa aqui de H7. E se o rei tiver aqui agora na casa de G6, ele só tá tirando a casa de H7 e não tá tirando essa casa aqui de G8, né? Então o bispo e o rei só conseguem tirar duas das três casas. Rafa, e se isso fosse um bispo de casas claras? Já tira duas e o rei tira a terceira. Aí afogou, porque tem que ter uma quarta... Tem que ter um ataque pra cima do rei, né? Então você imagina um bispo de casas claras aqui em H7, um rei aqui. E agora é a vez das pretas jogarem. Tá afogado o rei, né? Não tem ninguém dando cheque no rei. Então, na verdade, são quatro casas que precisam ser atacadas pra ter o cheque mate no canto, né? E o rei e o bispo não conseguem atacar essas quatro casas, tá bom? Então não é suficiente. Que é o mesmíssimo caso aqui do rei e do cavalo, tá bom? Vamos colocar aqui a mesma situação. O rei e um cavalo. Poxa, o cavalo parece que pega mais um monte de casa aí, né? E aqui a gente já tem mais uma vez a mesma situação. De fato, aqui, ó, as duas peças juntas conseguem dominar três casas. Mas essa quarta aqui não é atacada. Ah, Rafa, e se o rei tiver em G6 e o rei em F7 e o cavalo aqui em G6? Vamos trocar, vamos trocar. Vamos fazer dar certo aqui, ó. Vamos colocar o rei em F7, ó. O cavalo aqui em G6. Agora sim, agora a gente deu cheque mate aqui. Não deu, né, pessoal? Porque, opa, não foi possível carregar aqui. Ele nem deixou, né? Mas o ponto todo é esse, ó. Vou colocar aqui de novo, aqui no tabuleiro, né? O rei aqui em F7. O cavalo aqui em G6. Ele não deixou porque não pode ser vez das brancas aqui, né? E aqui seria vez das pretas. E as pretas vão escapar pra casa de H7. Ou seja, o cavalo, ou ele vai dominar duas casas e o rei mais uma, mas ninguém consegue atacar o rei. E se o cavalo estiver atacando o rei, o rei só consegue tirar mais duas casas. O rei escapa pra outra. Então o rei e cavalo, o rei e bispo não dão cheque mate. Rafa e rei e dois cavalos. Vamos botar mais um Pocotó aqui, ó. Vamos botar esse aqui, ó. Cheque mate. Rei e dois cavalos contra rei deram cheque mate. Dão cheque mate. O problema é que não tem cheque mate forçado. O rei aqui pra ter levado esse cheque mate, o último lance dele, ele tava aqui em H7, né? E foi lá pra H8, né? Foi lá pra H8, esse cavalo veio aqui e pulou, tá? Então o rei teria que ter escapado pra H6 aqui. Ele não leva mate. Então só leva mate aqui, rei e dois cavalos contra rei. O famoso mate ajudado. Se o jogador de negras ajudar. Falou, opa, vamos lá, vai, vou te ajudar, vou jogar o meu rei lá no cantinho e você me dá mate, tá bom? É claro que a gente tá falando de situações onde ninguém tem peão, tá bom? Puramente rei e dois cavalos contra rei, tá? Então tem que ser essa situação de mate ajudado, né? E dois bispos, Rafa. Dois bispos já é diferente. Olha uma posição aqui de cheque mate. Rei e dois bispos dão cheque mate. E aqui dá pra forçar realmente essa situação. Vamos fazer? Vamos fazer aqui então. Dois bispos de cores opostas, né? Não dá pra ser dois bispos da mesma casa. Você promoveu um peão pra bispo e tal, aí não adianta nada. Você pode ter 20 bispos de casas claras. Não tem nem como ter 20, né? Tem nove no máximo de casas claras. Se você promoveu todos os peões pra bispo, não vai dar mate. Pelo mesmo motivo que a gente viu lá, né? Não vai ter material suficiente pra tacar nas casas escuras, tá? Vamos ver esse mate aqui então. Vamos jogar aqui contra o computador e aprender a dar esse mate aqui. De rei e dois bispos contra rei. Vamos lá, né? Qual que é a nossa técnica? Mais uma vez, o que a gente gosta de fazer? Reduzir o tabuleiro. Então a gente vai criar aqui, ó. A gente tem um paredão. Toda vez que um bispo tá junto com outro bispo, ó. Percebam uma coisa que os bispos fazem quando eles estão juntos, né? Eles criam realmente aqui um paredão, ó. Aqui um paredão, tá bom? Então a gente vai criando aqui esse paredão, muitas vezes com a ajuda do rei, tá? Porque se eu tentar fazer o paredão agora, ele vai tentar escapar, vai tentar vir pra cá e tudo mais. Então a gente vai precisar ir ajudando com o rei aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai diminuindo. O rei agora, ó, percebam, ele não passa pra lá. Ele não passa. Então eu vou ajudar com o rei pra cá, ó. Tá certo? E o rei aqui vai ficando cada vez com menos casa. Agora ele quer escapar pra algum lado. Eu vou ter que passar a vez. Vou passar a vez, ó. Mantendo o domínio dessas casas todas aqui, ó. Mantendo o domínio dessas casas todas. E agora o rei quer escapar. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um paredão. Lembra? Eu quero tirar essa casa dele aqui agora. Vou levar o bispo, ó. Tirei essa casa aqui dele. E ele tá cada vez indo mais pro canto aqui do tabuleiro. Vamos trazer agora o bispo aqui do lado, ó. Toda vez que a gente conseguiu configurar um pouco mais próximos dois bispos, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai levar o rei. Cuidado só pra não afogar, né? Mais uma vez, o rei tá tentando escapar. O que a gente vai fazer? Vai passar aqui a vez. Vamos passar a vez. Tranquilamente. E agora a gente vai tirar essa casa aqui, ó. Ele quer muito vir pra cá, né? Mas a gente não vai deixar. Só sobrou a casa lá de H7. Agora muita calma nessa hora. Coloca aquela configuraçãozinha aqui dos dois bispos, né? E agora a gente chegou numa situação ideal, ó. Onde os bispos aqui estão tirando praticamente todas as casas do rei sozinhos. Sem a ajuda do meu rei. E o rei só tem essas duas casas. Estamos numa posição ideal. A gente quer dar checkmate nesse canto aqui. E a gente vai ter que manobrar agora. Fazer uma pequena manobra, né? Qual que vai ser a ideia? A gente vai tentar passar o rei. Vamos tentar pensar. Ele vai jogar aqui. Aí eu quero tirar essa casa aqui, ó. Será que eu posso? Na verdade tem que tomar cuidado. Porque senão o rei vai escapar, né? Então a gente vai ter que fazer uma manobrinha. O ideal é que o bispo de casas claras a gente passe pra essa casa aqui, ó. De F5, tá? Esse aqui que é o ideal. Então, vamos manobrar. Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso, né? Se a gente jogar aqui, ele vai jogar lá. Se a gente jogar aqui, ele vai jogar aqui. Se a gente jogar... Talvez, talvez, talvez seja a hora de manobrar aqui, né? Vamos pensar aqui só rapidamente. Se eu jogar pra cá, ele vai vir pra cá. Tá, então vamos levar o rei lá pro cantinho, ó. Vamos fazer um negócio, ó. Vamos fazer o seguinte. Não sei se essa é a manobra mais precisa do mundo ou não. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente veio pra cá com o rei pra tirar essa casa aqui pro rei não escapar. A gente vai passar a vez. A gente vai passar a vez pro rei vir pra cá, ó. Tá bom? A gente vai passar a vez, ó. Tomando todo o cuidado do mundo, né? Passamos aqui a vez. E agora a gente tem a possibilidade de jogar o rei no canto. Se eu jogar esse lance, o rei é obrigado a ir pra lá, né? E a gente, mais uma vez, vai conseguir trazer o rei e vai trazer o bispo na configuração que a gente queria. Vamos pensar se não tem alguma maneira mais rápida aqui de dar mate. Eu jogo ele pra cá e ele vem pra cá. É, eu acho que tá de bom tamanho, né? Traz o rei. Então vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Cortamos. Agora o rei só tem essas duas casas aqui. Ele tá bem no cantinho onde ele vai levar cheque mate, né? Agora é o seguinte. Se eu jogar esse bispo aqui, afogou, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o rei. Trazer o rei. Vou trazer... É... Vou trazer o rei pra onde? Vamos só pensar aqui mais um pouquinho. A gente não quer aquele escape. Talvez seja a hora de manobrar o bispo. Ah, é isso, galera. A gente manobra aqui o bispo, né? A gente vê que é um final um pouquinho mais difícil esse. Mas a gente chegou nessa configuração ideal, né? O rei aqui só tem essas duas casas. E a gente vai ajudar agora com o bispo. Trouxemos o bispo. Se eu der... Se eu jogar o bispo aqui agora, afogou o rei. Então o que eu vou fazer? Vou passar a vez. Pra quê? Pra quando eu vier com o bispo pra cá, ser com o cheque. E agora ele foi pro cantinho e levou aqui o nosso cheque mate, tá bom? Existem outras formas também. Mas basicamente é isso. Eu não quis usar nenhuma técnica conhecida nem nada. Fomos pela lógica. A gente vai restringindo, sempre juntando os bispos, restringindo o rei adversário pra dar o cheque mate. Tem que ser no cantinho, tá? Sempre tomando cuidado pra não afogar. E pra finalizar aqui o vídeo, cheque mate de rei, cavalo e bispo contra rei é o cheque mate mais difícil. Do material mínimo necessário pra dar cheque mate de todos esses cheque mates é o mais difícil. Vambora! Vamos lá! Vamos criar aqui então a nossa configuração aqui. Vamos colocar aqui então, olha só, o nosso rei, um cavalo em qualquer lugar, um bispo em qualquer lugar e um rei aqui no centro, tá bom? Vamos nessa, vamos jogar aqui contra o computador. Esse cheque mate é pancada, galera. Esse aqui é difícil mesmo, tá bom? Mas com uma boa técnica a gente vai conseguir. A primeira coisa que a gente tem que observar é, o bispo é de casas escuras? É, então o cheque mate vai ser dado num canto de casas escuras, tá bom? O cheque mate é sempre dado na mesma casa da cor do bispo. Vamos tentar imaginar a situação de cheque mate. Um bispo aqui dando mate, um rei aqui e um cavalo tirando as outras, e um cavalo aqui em F6, por exemplo, tirando as outras casas aqui, né? Seria um possível cheque mate com o rei aqui no cantinho, tá? Então a gente vai fazer isso. A gente vai primeiro levar as peças aqui, agrupar as peças, levar o rei pro centro, trazer aqui as peças que estão no cantinho, vamos tentando ganhar um pouquinho mais de espaço, traz aqui o cavalo. Por enquanto, sem tantas técnicas assim, traz as peças pra junto do rei, vai levando o rei. Percebam que o rei tá se direcionando pra um canto de casa clara, ele sabe que lá ele não leva mate, porque, pensa, o bispo, numa casa clara, o bispo não consegue atacar, ele vai estar atacando apenas as casas escuras, né? E o cavalo não consegue atacar duas casas claras, então não dá pra dar mate ali. Então vamos nessa, vamos trazer aqui o cavalo, ele tá indo lá pras casas claras, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, o nosso cavalo vai dominar as casas claras e o bispo as casas escuras. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, manobrar aqui o nosso rei, o nosso cavalo, ele tá ali no cantinho, certo? Chegou aqui no cantinho. O que a gente vai ter que fazer agora? Manobrar, jogar o rei pro outro lado. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, o rei não tá escapando, né? Isso aqui é ótimo, o rei por enquanto só tem essas duas casas aqui. E a gente conseguiu fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o cavalo aqui, ó, pra tirar essa casa dele. Então vamos lá. Vamos passar o cavalo aqui pra cima do rei, ó. E a gente tirou essa casa dele. Opa, já foi um ganho. Tamo jogando o rei pra fora, tamo jogando o rei pra longe. Só que a gente não quer que ele venha pro canto. Então o que a gente vai fazer? Jogar o bispo. Jogar o bispo. Opa! Parece que o rei agora vai escapar, hein? Parece que o rei vai escapar. E aqui a gente tem que ser um pouco corajoso, tem que ser um pouco sanguefrio aqui pra fazer essa manobra de tirar o cavalo nesse momento. A gente vai ter que tirar o cavalo nesse momento. Ter sanguefrio, né? Se ele tivesse voltado pra cá, né? A gente vai com o cheque aqui e o rei é forçado a vir pra cá e a gente vem pra cá. E aí a gente tá levando o rei mais pra lá, tá bom? Então nessa hora a gente tem que ser um pouco de sanguefrio. Só que ele jogou o rei em 8, direto. Ele tá querendo escapar. E aí a gente não vai poder permitir, certo? Ele tá querendo vir pra cá, tá querendo sair fora. A gente vai ter que cercar ele. O que a gente vai fazer? Vai trazer o rei. Vai trazer o rei. Agora ele tá querendo fugir. E agora? A gente tem que tomar conta aqui dessas casas pra ele não escapar. Então uma possibilidade, direto, é jogar o bispo aqui pra não deixar... Pra tomar conta das casas escuras. E outra possibilidade é colocar aqui o cavalo, tá? Esse lance aqui é muito bom. Ah, mas aí ele vai tentar fugir. A gente cerca. A gente não deixa, ó. O cavalo vai tá tomando conta das casas claras. E o bispo vai tá tomando conta das casas escuras. Aqui tem que ter sanguefrio, né, galera? Tem que ter sanguefrio realmente. Então vamos lá. Manobramos aqui o cavalo. E agora o rei quer escapar. De todas as maneiras. A gente vai criar um paredão. Essa é a chave. Essa manobra é a chave desse final, né? E agora a gente vai passar a vez mantendo o bispo dominando essa diagonal. Podemos jogar um lance como o bispo f4. Por exemplo, simplesmente jogando o rei mais pro canto. Percebam que maravilha a cooperação aqui entre o bispo e o cavalo, né? Fizemos aqui um paredão. E agora o rei, ele vai ficar querendo subir aqui e ficar incomodando, né? E se a gente vier pra cá, então, a gente criou mais um paredão, olha só. E jogamos o rei lá pra cima. Vamos fazer? Beleza. Vamos jogar o rei lá pra cima. E agora? O que a gente vai fazer? Conseguimos trazer... Lembra que o nosso rei tava aqui, ó. E o cavalo aqui foi uma boa configuração. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. O rei vem pra cá. O rei tá tentando fugir. Enquanto a gente manter o cavalo aqui, ó. Tirando essa casa. E o bispo tirando essa casa aqui de baixo. A gente vai simplesmente passar a vez, ó. Joga o rei pra lá. E mais uma vez o bispo tira a casa. E agora, galera? De novo. Tem que ter sangue frio e fazer aquela manobra de tirar o cavalo, tá? Então, quando chegar nessa... Sempre nessa posição, esse padrão, né? Vocês perceberam? Rei e cavalo, a gente vai tirar o cavalo. Vai falar, puxa, agora o rei dele vai escapar. Não vai, né? Por quê? Ele tentou se manter. Agora a gente vai dar cheque aqui. E quando o rei vier, a gente traz o rei. E o rei dele, olha pra onde ele tá indo. Olha pro rei dele pra onde tá indo. Pro cantinho que a gente queria. E agora a gente tá na posição, na situação ideal aqui. Pra dar o cheque mate, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Tirar mais uma casa dele aqui. Se o rei dele tentar escapar, a gente dá cheque. Ele vai ter que vir pra cá. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tirar mais uma casa aqui do rei. O rei dele não tentou escapar. E aqui, agora, a gente tá na configuração ideal. E agora é só a gente articular aqui pra finalizar. Aqui com o cheque mate, tá bom? Sem deixar o rei escapar. Bom, se a gente deixar um bispo aqui em D6, ó. O rei dele aqui só tem essas duas casas. Não consegue mais fugir. E a gente pode, finalmente, mexer aqui. Articular os lances aqui. Como é que a gente vai querer dar mate aqui? A gente vai querer colocar o cavalo aqui em H6, por exemplo. Dar cheque e o rei dele vai pro canto. E a gente dá aqui o mate, tá bom? Então, vamos fazer aqui esse cheque mate. Pronto. Se eu jogar cavalo H6 agora, o que que acontece? Afoga. O rei dele não pode vir. Então, o que eu tenho que fazer? Um lance de bispo. De forma que eu continue dominando essa casa. E que eu possa vir pra casa de F6 depois da mate. Ou, enfim, pra outra casa. Então, eu posso jogar aqui depois que eu der cheque de cavalo, né? A minha sequência vai ser essa. Bispo, cavalo e mate. Pode ser também bispo, cavalo e mate. Tá bom? É, opa. O bispo tava aqui. E mate. Tá bom? Então, vamos dar com os três juntinhos? Lado a lado, todo mundo? Então, vamos lá. Bispo, cavalo e cheque mate aqui. Não foi tão difícil, não foi tão doloroso, né? Eu acho que até o mate de dois bispos aí eu tava menos treinado do que bispo e cavalo. Depois que a gente pega a técnica e entende como funciona, parece até fácil, né, pessoal? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, desse vídeo. E são os chamados cheque mates elementares, tá bom? Os cheque mates com o mínimo necessário de material pra dar aí o cheque mate. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se você achou que valeu o conteúdo, me deixe então o seu joinha. Inscreva-se aí no canal se você gostou aí desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.